Olá, estimados alunos! Estamos iniciando a nossa primeira competência na disciplina de saúde e segurança do trabalho. Nela, você irá conhecer os procedimentos e rotinas do trabalho na agroindústria à luz dos procedimentos de saúde e segurança do trabalho. Antes de assistir o vídeo, vale ressaltar a importância da leitura do e-book. É a partir daí que você terá uma noção básica para entender o que vai ser discutido na nossa videoaula, que trará as principais diferenças entre a SIPA e a SIPA-TR. A SIPA, já conhecida nossa, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que está disposta na NR nº 5, ela trata de algumas responsabilidades, conceitos, além disso, processo eleitoral e as atribuições dos membros. Já a SIPA-TR é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes direcionada para atividade rural. Então, SIPA-TR significa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho Rural. Tanto a SIPA como a SIPA-TR têm um principal objetivo de prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível de forma permanente o trabalho com a prevenção da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Basicamente, o objetivo são bem semelhantes, porém, há algumas particularidades que vamos trazer nessa nossa videoaula. A primeira dela trata-se do dimensionamento da SIPA e da SIPA-TR. As informações necessárias para se dimensionar uma SIPA são a atividade da empresa, a quantidade de funcionários e o grupo da SIPA a qual ela pertence. Vocês podem observar em tela que essas três informações são necessárias para o dimensionamento da SIPA. Já para se dimensionar uma SIPA-TR, só é necessário o conhecimento da quantidade de funcionários. Então, esta se dá de forma bem mais simples. Como vocês podem acompanhar na tela de vocês, o primeiro passo para se dimensionar uma SIPA é conhecer o segmento da empresa. E aí eu trago um exemplo que vocês podem acompanhar. Os dados que eu trago para você é uma indústria que atua no ramo de fabricação de suco de frutas, certo? E uma outra informação que eu preciso para o dimensionamento da minha SIPA seria a quantidade de funcionários, que eu trago para vocês, 150 trabalhadores. A partir dessas duas informações, eu vou me direcionar ao quadro número 1 da NR5, conforme vocês podem acompanhar, e este intervalo de 150 trabalhadores se encontra em destaque. Porém, falta informação para que eu possa dimensionar a minha SIPA. Que informação é essa? O grupo ao qual a empresa está inserido. Então, a gente vai mais adiante, vai no quadro 3 da NR5, conforme vocês podem acompanhar, e encontramos o grupo de SIPA para uma fábrica de suco de frutas. Lá está em destaque que ela pertence ao grupo C2. Munidos dessas duas informações, o grupo ao qual a SIPA pertence e a quantidade de funcionários, eu vou para o terceiro passo, que é o dimensionamento propriamente dito. Eu vou cruzar essas duas informações, quantidade de trabalhadores e o grupo ao qual a empresa está inserido, e vou encontrar o meu dimensionamento de membros efetivos e membros suplentes. Como vocês podem observar, são quatro membros efetivos e quatro membros suplentes. Só que o nosso dimensionamento não para por aí. A gente conclui que a partir daí, o processo eleitoral da SIPA deve ser composto por oito membros, sendo quatro efetivos e quatro suplentes, como está apresentado no quadro. Porém, o empregador deverá designar em igual quantidade os seus indicados, ou seja, quatro membros efetivos e quatro membros suplentes. Então, a nossa SIPA, ela será composta, na verdade, por 16 membros. Não podemos esquecer deste detalhe. O que é mostrado no quadro é apenas a quantidade de membros eleitas do processo eleitoral. Vale ressaltar que, em igual número, o empregador deve indicar os outros componentes. Então, no total, seriam 16 membros. Oito membros eleitos pelos funcionários e oito indicados pelo empregador. E o que é que isso diferencia da SIPA-TR? Na SIPA-TR, como vocês podem observar, que há um quadro específico composto na NR31, onde é necessário apenas o dado da indústria. Eu utilizei o mesmo para a gente poder fazer um comparativo. Então, a indústria, que é a empresa do ramo de fabricação de suco de frutas, tem uma quantidade de 150 trabalhadores e está em destaque no nosso quadro o intervalo ao qual essa quantidade pertence. E isto me dá um resultado direto, onde há quatro representantes dos trabalhadores e quatro do empregador, totalizando oito membros que irão compor a SIPA. Esta é a primeira diferença das que iremos tratar aqui, o número de dimensionamento de membros da SIPA. Uma outra diferença que devemos levar em consideração é o período de mandato que essas SIPAs estabelecem. A SIPA tratada na NR5 terá um mandato de duração de um ano, permitida uma reeleição. Ou seja, o trabalhador que atuar por um ano, ele poderá se recandidatar, ser reeleito e atuar por mais um ano. Já a SIPA-TR, a SIPA do trabalho rural, ele terá um mandato de duração de dois anos, permitida uma reeleição. Ou seja, o trabalhador pode totalizar quatro anos de mandato, dois da sua primeira eleição e mais dois anos da sua reeleição. Outro ponto que vale ressaltar a diferença entre a SIPA e a SIPA-TR está relacionado ao presidente e o vice-presidente. Na SIPA convencional, o presidente é indicado pelo empregador e o vice é escolhido entre os eleitos. Porém, vale ressaltar que não há uma determinação estabelecida na NR5 quanto a quem será esse vice-presidente. Algumas empresas escolhem entre os eleitos o mais votado para atuar como vice-presidente. Porém, não é uma norma estabelecida pela NR5. Qualquer trabalhador que foi eleito através do voto secreto, ele pode sim assumir o papel de vice-presidente da SIPA. Já na SIPA-TR, não há presidente e vice-presidente, e sim o coordenador do grupo, que será escolhido pela representação do empregador no primeiro ano de seu mandato e pela representação dos trabalhadores no segundo ano do mandato, dentre seus membros. Outro ponto que vale ressaltar a diferença entre a SIPA e a SIPA-TR está relacionado ao designado pelo empregador. De acordo com o que está estabelecido no quadro 1 da NR5, assim como na tabela de dimensionamento na NR31, a partir de 20 trabalhadores, a empresa é obrigada a instituir a SIPA no seu estabelecimento. Com o número inferior a 20, o empregador terá por responsabilidade designar alguém para desenvolver essa atividade. Ou seja, a empresa que não se enquadrar naquele quadro 1 que a gente apresentou, será designado um responsável pelo cumprimento dos objetivos do NR5 e o mesmo deverá passar anualmente por um treinamento. Já na SIPA-TR, a assistência em matéria de saúde e segurança será garantida pelo próprio empregador diretamente ou através de um preposto ou profissional por ele contratado. Ou seja, na NR5, o empregador designa um trabalhador para desempenhar este papel de um membro da SIPA. Já na SIPA-TR, o empregador poderá assumir esse papel, poderá designar um trabalhador ou até mesmo um profissional por ele contratado irá assumir esta responsabilidade. Bem, estas são as principais diferenças entre a SIPA-NR5 e a SIPA-TR da NR31. Espero ter ficado compreendido esse tema abordado aqui, onde a gente tratou as principais diferenças da SIPA e da SIPA-TR. E em caso de dúvidas, conte sempre com nossa equipe de professores, nos chats, fórum ou mensagens diretas. Nos encontraremos na próxima videoaula.